Eu já te mostrei aqui como funciona o Investe Mais, um dos benefícios do nosso programa de fidelidade. Com ele, parte do que você gasta no cartão de crédito é depositado em um fundo de investimento do BTG. Mas e na hora de declarar esse rendimento no imposto de renda? Como fica? Bom, você não precisa se preocupar. No final de cada ano, a gente envia um informe de rendimentos para todo mundo que tem investimentos aqui no BTG. Assim, você fica sabendo exatamente o que precisa entrar no seu imposto de renda. Agora, eu vou te explicar como funciona. Se no final do ano fiscal você tiver um valor superior a R$ 140,00 aplicados em fundos de investimentos, você precisa declarar no imposto de renda. Você faz isso na ficha Bens e Direitos da declaração. No caso do Investe Mais, é só usar o código 72, que corresponde aos fundos de longo prazo. E então, informar o valor total do seu saldo. Você também precisa declarar o quanto teve de lucro com os investimentos no ano. Isso se na hora do resgate, o valor resgatado for maior do que o valor aplicado. Aí, são cobrados dois impostos diferentes. O próprio imposto de renda e o IOF. A gente faz a retenção desses impostos na fonte. Ou seja, quando você resgatar o seu dinheiro do Investe Mais, vai receber só o valor líquido do rendimento. Na prática, para declarar o lucro, é só usar a aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva e selecionar a opção 6. Na tela seguinte, preencha o CNPJ, a razão social do BTG Pactual e o rendimento que você teve com a aplicação. E se tiver mais alguma dúvida, é só falar com a gente no chat do app. Até mais!